É que saudade que eu tava dessa vida de sosseiro Nossa querinha dos rodeios dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do Jack Daniel Da cerveja por um mal de pé bariro Eu juro nunca mais por um aliança no dedo Quero farra e boada, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de onigão, bota o raparigueiro Tipo pra viver de amor, ouvir o seu do futeiro Cadê? Mas dessa vez vai boata Só eu e ela, dez a dez, empalhaçada Cansei Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não peço Tô curada direita Sonho da mulherada Camura que não tem, porém, a cama e o do alto Só vem Pra ser aqui não falta Que agora é no lobby de Leto, tô cachorra Que agora é no lobby de Leto, tô cachorra Ai que saudade que eu tava dessa vida de sosseiro Nossa querinha dos rodeios dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do Jack Daniel Da cerveja por um mal de pé bariro Eu juro nunca mais por um aliança no dedo Quero farra e boata, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar moda o raparigueiro Tipo pra viver de amor, ouvir o seu do futeiro fazer Mas dessa vez vai boata Olha o e ela, dez a dez, empalhaçada Cansei Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não peço Tô curada direita Sonho da mulherada Camura que não tem, porém, a cama e o do alto Só vem Fazida que não falta Que agora é no lobby de Leto, tô cachorra Que agora é no lobby de Leto, tô cachorra Que agora é no lobby de Leto, tô cachorra Que leto, tô cachorra Segura o foguete E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por cera da Pandora Tirando meia hora da cara da linda Jota pro Fletchelando em borda Sabe que é gostosa Mas o problema é que essa morena da Pandora E no meu sistema coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De 100 P com 9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Tire o lema que tá tirando o meu som Não há razão gruta aqui não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Com rostinho e quero mais Ela chegou de um jeito desconfigurou inteiro Disse meu psicológico e agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá bundado nem sempre é sagaz Problema não é dinheiro é o coração Otário que te ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bololô Ela não sai da minha mente e não importa onde eu tô Se perguntam se toam eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Poder nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração como é que expede Faz travessuras que parecem com uma sutra que se a mente não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E na feira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Dilema é que essa morena da Pandora no meu sistema Coração por to ser goito Até faz eu repensar o meu lema de 100 perco 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela não mudou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com o cinto que era um mal Se ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que ficou Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Dá prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais Passu do que a mentira do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se perguntam eu tô Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou na escuma da bandida Que já mente e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma tudo aqui se a mente Não curta o coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma tudo aqui se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete Tá brincando com foguete Tá brincando com foguete moça É só me ver se é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base Vai cingo eu vou te brota Se acha que eu não sei Pra cingo vem com a tropa Vem maliciosa Depois que a lombra bate Ela se solta Olha a minha noza Que mulher gostosa Ela provoca Faz reduzcar as e bocas Me diz como que não gosta Ela se vai Minha postura de maluca Brisa na marola, do jeito que viola dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai minha cultura de maloca Brisa na marola, do jeito que viola dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora o playboy roda, eu me apaixono Nossa senhora, brincando com fogo moça Tá brincando com fogo, tá brincando com fogo moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que cê é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha parte grota Acelera vem pra copa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa, que mulher gostosa Ela provoca fazer Cara de boca que diz como que não gosta E lá se vai na postura de maloca Brisa na marola, do jeito que viola dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai na postura de maloca Brisa na marola, do jeito que viola dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora o playboy roda, eu me apaixono Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Tô com os quatro, tô com os quatro, tô com os quatro, tô com os quatro, tô com o meu arreado Tô apaixonada por essa bagaça Me diz quando vem Coração tá por o coxô Vem ser meu neném Cor de nome, amor Se me olha desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro, o pneu arreado, amor que não passa Se me olha desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro, o pneu arreado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Tô apaixonada por essa bagaça Tô apaixonada por essa bagaça Então vai, pra não voltar mais Com amor que cê faz, não vale sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados, esse foi o castigo Então pode ir embora, mas vê se não volta Quando suas ilusões já não te derem mais prazer Pode ir embora, mas vê se não volta Quando perceber que existe um tarde pra se arrepender Pode ir embora, mas nunca retorne Quando diz mil ligações em um eu atender Eu me cansei de sofrer com você Cansei de tentar com você Então vai, pra não voltar mais Com amor que cê faz, não vale sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados, esse foi o castigo Então pode ir embora, não pode ir embora Não pode ir embora, não pode ir embora Na roda que eu lhe dei Na primeira esquina você jogou fora Sempre desconfiei que não me merecia E é certeza agora Então come de vez, foi a sensação que sei Que sentimento já não tem, só pena sobra E na memória tem histórias que até fizeram bem Mas o porém é que esse tempo não volta Então pode ir embora, mas vê se não volta Quando suas ilusões já não te derem mais prazer Pode ir embora, mas vê se não volta Quando perceber que existe um tarde pra se arrepender Pode ir embora, mas nunca retorne Quando diz mil ligações em um eu atender Eu me cansei de sofrer com você Cansei de tentar com você Então vai, então vai Chama no Fizeiro DJ na Elmo Beat E grego na voz é hit Pode bater saudade, mas saudade não mata Bota, creio que DJ na Elmo vai botar nesse trem aí Pode bater saudade, mas saudade não mata Então deixe que bota que ela morra ou passa Sei bem que me maltrata, mas sou eu quem caça Que arruma esses problemas pra minha vida de graça Que eu tava tão de boa pena que durou nada Quer girar emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Não quero explicação, se você quiser voltar Vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão e vem pro meu colchão Que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós nos queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual Amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu pezinho de solteiro Vai ser que ser a feira do bairro inteiro Se tem saudade não é volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consegui imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Aqui com nosso fogo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Consegui imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Aqui com nosso fogo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume que os vizinhos Não escuta nenhum barulho Que a gente vai fazer Tão ligado que quando nós dois se junta uma noite Só recuta nosso mundo de loucuras Vai até o amanhecer de hoje o meu pezinho de solteiro Vai entrenecer Vai entrenecer Que o meu pezinho de solteiro Vai entrenecer Eu tava tão de boa pena que durou nada Quero girar emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Se não quer explicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão E vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós dois queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu pezinho de solteiro Vai entrenecer Que é que o nosso povo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o ovo Me porquise não me porquise O barulho que a gente vai fazer Tô ligado que quando nós dois se junta uma noite Só recuta nosso mundo de loucuras Vai até o amanhecer de hoje o meu pezinho de solteiro O seu golpe faz justo não funciona mais comigo Te quis até demais hoje eu não quero nem de graça Lembrei como esse solteiro disse impedido Que curte essa vida é bom demais eu nem lembrava E o valor que eu lhe dado eu tô gastando de bebida Me teve e me perdeu por causa da insaturidade Agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na cidade Se ouvi que tô pegando suas amigas Né papo desse um é que sempre tive vontade nem fiz Nenhum intenção vingativa Ela sempre queria que mancha a fidelidade me diz Se realmente cê não liga tá mesmo decidida Fala na sinceridade feliz Nem vai ficar arrependida Não vai voltar atrás da decisão Se tomar se seguir Essa reta não vai ter saudade que é o fim Fala aí mas não vai recair Mais tarde sem bi não vai haver reprise Cê já sabe sem crise não me ligue e nem me mande mensagem E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Cê já sabe sem crise Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Cê não me mande mensagem E nem me mande mensagem Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Cê já sabe sem crise Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem 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 Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem 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 Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem Cê já sabe sem crise Cê já sabe sem crise Cê já sabe sem crise E nem me mande mensagem Eu fico Os am했습니다 追 Games Cê já sabe sem crise Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus